Eu procurei fazer um curso para quem quer ter consultoria e para quem não quer. Passo a passo, né? É, porque hoje em dia o provedor vai pagar 600 reais numa consultoria, 200 reais numa consultoria. É preferível pagar o curso. Às vezes o provedor pensa, ah, mas eu não posso fazer tudo, pode. Se o provedor, ele mesmo quiser fazer as coisas, ele faz. São 14 módulos, né, no curso. É, esse é um módulo que é legalização. Então, assim, o provedor vai montar um provedor. Perdão, o provedor vai montar um provedor, foi redundante. O provedor vai tirar a licença da Anatel. Se ele quiser, se ele quiser, ele mesmo fazer o pós-outorga do provedor dele, ele pode. Ele não precisa pagar 500 reais numa consultoria, 300 reais numa consultoria. Ele não foi precisar, é, ele olha. Ele não vai mudar.